No dia 18 de abril de 1942, os Estados Unidos realizaram um dos ataques mais marcantes da Segunda Guerra Mundial, quando a cidade de Tóquio foi bombardeada. O ataque não causaria nenhum dano sério na capital japonesa, mas esta operação mudaria para sempre os rumos da Guerra do Pacífico, abrindo as portas para a vitória americana na guerra. Esta operação, conhecida como o Ataque do Liron, é bem familiar para os entusiastas da Segunda Guerra Mundial, e é muito bem documentada por fontes americanas. No entanto, neste vídeo, você conhecerá de forma inédita os bastidores desse ataque, não pela perspectiva americana, mas sim pela japonesa. A história da Guerra do Pacífico não será inteiramente contada se analisarmos apenas o ponto de vista dos vencedores. Saiba agora como foi o Ataque do Liron na perspectiva dos japoneses e o seu gigantesco impacto na guerra. Será que foram atacados de surpresa? Quais lições os japoneses aprenderiam após este ataque? Como que uma operação tão insignificante mudaria o rumo da guerra? Antes de abordar o Ataque do Liron na perspectiva japonesa, é necessário primeiro compreender o contexto da Guerra do Pacífico nos primeiros meses da guerra. Nos dias 7 e 8 de dezembro de 1941, os japoneses atacaram inúmeros alvos no Pacífico, incluindo a base americana de Pearl Harbor. O ataque foi considerado como uma traição, tal pela forma como ela foi feita, despertando o espírito vingativo nos americanos. Com as sucessivas vitórias japonesas pelo Pacífico e na Ásia, a moral americana estava muito baixa. Foi quando os Estados Unidos tiveram a ideia dos chamados raids de conforto, que seriam pequenos ataques contra posições japonesas, que visavam especialmente o aumento do moral das tropas americanas, tendo em vista que militarmente falando, seriam ataques pouco eficientes, mas estes ataques simbolizariam o primeiro contra-ataque americano ao Japão. No dia 1º de fevereiro, os americanos atacariam o Japão pela primeira vez na guerra, bombardeando as ilhas Marshall, e nas semanas seguintes, seriam a vez de Wake Island e Marcos serem atacadas por bombardeiros americanos. Estes ataques foram feitos por aeronaves embarcadas em porta-aviões, como os bombardeiros de mergulho SBD Doubtless, o torpedeiro TBD Devastator e o caça-embarcado F4F Wildcat, aeronaves que possuíam um raio de ação específico para operarem a partir de porta-aviões. No entanto, um mês depois dos raids de conforto, no dia 18 de abril de 1942 e após semanas de ensaio, 16 bombardeiros bimotores do exército B-25, com um raio de ação muito maior que as aeronaves embarcadas, decolaram do USS Hornet e atacaram a capital japonesa. O ataque, realizado em baixa altitude, foi bem-sucedido e não teve interferência de defesa antiaérea nem da aviação japonesa. Sim, para quem assistiu o filme Pearl Harbor, de 2001, aquela cena contém um grave erro, já que as defesas antiaéreas não efetuaram disparos durante o ataque. Porém, ele deveria acontecer à noite, mas a interferência de um barco patrulha japonês adiantaria os planos americanos, fazendo com que a quantidade de combustível dos aviões não fosse suficiente para alcançar a China, onde pousariam após o ataque. Os danos causados na cidade foram muito insignificantes, mas causaram um efeito psicológico devastador nos japoneses, que tomariam decisões que mudariam a guerra. Com os primeiros ataques americanos ao Japão, em fevereiro nas ilhas Marshall e em Wake Island e em março na ilha de Marcos, os japoneses perceberam que estes ataques estavam se aproximando de Tóquio. Após o ataque a Pearl Harbor, os japoneses não só fracassaram em destruir os porta-aviões inimigos, mas cometeram um gravíssimo erro de retirar sua poderosa frota combinada, rodando seis porta-aviões comandados pelo almirante Nagmo Chuit para o Pacífico Sul e no Oceano Índico, onde desde janeiro estariam apoiando o exército em diversas operações no sul. Este apoio da poderosa frota combinada foi o maior erro que os japoneses cometeram no início da guerra. Enquanto eles perdiam tempo atacando posições pouco defendidas no Pacífico Sul, com a sua frota mais poderosa, os americanos estariam livres para operarem com seus porta-aviões no Pacífico Central. Se os japoneses não acabaram com os porta-aviões em Pearl Harbor, a chance de vencer uma guerra contra os Estados Unidos estava em manter estes porta-aviões no Pacífico Central. Onde em algum momento no início da guerra, travariam uma batalha de porta-aviões, onde os Estados Unidos tinham quatro deles, enquanto os japoneses, seis. Com os ataques a Wake Island e Marcos, ilhas mais próximas do Japão do que as ilhas Marshall, os japoneses começaram a suspeitar de um ataque em seu território nacional. O próprio almirante Yamamoto Isoroku, orquestrador do ataque a Pearl Harbor, sabia que os americanos poderiam replicar suas táticas e elaborar um ataque aéreo de longa distância a Tóquio. Ele sabia que na primeira oportunidade, os americanos poderiam revindar o ataque e se vingar. Para Yamamoto, a ideia de que Tóquio, a sede do imperador, deveria permanecer inteiramente a salvo de ataques aéreos, se tornou quase uma obsessão. Constantemente, ele perguntava a respeito das condições climáticas em Tóquio antes de fazer qualquer coisa, e quando era notificado de mau tempo, se aliviava, tendo em vista que nessas condições, ataques aéreos não seriam possíveis. Dessa forma, Yamamoto estabeleceu uma linha de barcos-patrulha próximos ao Japão, com o objetivo de alertar o quartel-general em caso de avistarem navios inimigos nas proximidades. No dia 10 de abril, as comunicações da frota americana indicavam que uma força-tarefa de porta-aviões poderiam se aproximar do território japonês. Yamamoto, então, intensificou a tarefa das patrulhas que estavam próximas ao Japão. Foi quando, no dia 18, às 6 e meia da manhã, o quartel-general em Tóquio recebeu uma mensagem do barco-patrulha Nitomaru, que estava de serviço na área específica de perigo. O capitão do barco radio telegrafou que havia avistado três porta-aviões americanos na área, e depois disso, nada mais se ouvira do navio. Para os japoneses, era óbvio que ele tenha sido destruído pelos americanos. Então, foram lançados da base aérea de Kisarazo, 32 bombardeiros médios escoltados por 12 caça-zeros que se dirigiram para o leste, sobre o Pacífico, até o limite de seu alcance. Mas nada encontraram, e dessa forma, tiveram que retornar. Para eles, parecia que os americanos tinham desistido da operação e recuado. Pouco tempo depois, o bombardeiro de patrulha confirmou a existência de aviões inimigos na área. E com base no relato do barco-patrulha, que fora afundado, expediram um alarme de ataque aéreo em Tóquio, às oito e meia da manhã. Os seus caças A-5M decolaram ao meio-dia e circulavam pelos céus a 3 mil metros de altitude, em busca dos bombardeiros americanos. Era esperado que o ataque ocorresse no fim da tarde, já que porta-aviões possuíam apenas aeronaves monomotores, e que não seria possível alcançarem o Japão tão cedo. Foi quando, a uma da tarde, os japoneses foram recebidos por bombardeiros B-25, que atacaram Tóquio em grande velocidade e a baixa altitude. Os japoneses ficaram fascinados com a operação americana, tendo em vista que não acreditaram que bombardeiros bimotores poderiam alcançar o Japão, já que não havia bases aéreas americanas próximas para tal missão. Além disso, os americanos voaram em baixa altitude, burlando a detecção por radar. Apesar de todas as precações tomadas, nenhuma antiaérea atirou contra as aeronaves inimigas, e os caças A-5M, que estavam muito altas, não conseguiram ver os americanos chegarem, sem falar que estavam esperando o ataque no final do dia. De acordo com os japoneses, o emprego imprevisível dos B-25 e a perícia e audácia dos pilotos foi a chave para o êxito do ataque americano, já que os japoneses acreditavam que apenas aeronaves de menor raio seriam usadas para este ataque. Graças à captura de alguns pilotos, cujos aviões tinham se exaurido de combustível antes de atingirem as suas bases na China, o serviço de inteligência japonês logo ficou sabendo que aquele ataque realmente partiu de uma força-tarefa, contudo, de apenas dois porta-aviões, e não dos três, como dito pelo Nittomaru. Eram eles o USS Hornet e o USS Enterprise. Todos os aviões decolaram do Hornet. Foi somente após a guerra que os japoneses souberam realmente da história do ataque. De acordo com os relatos pós-guerra, os americanos, comandados pelo coronel James Do Little, pretendiam decolar os seus B-25 do Hornet, atacar o Tóquio à noite e, em seguida, pousar na China. No entanto, a interferência do barco-patrulha Nittomaru acabou adiantando este plano, fazendo com que os americanos decolassem muito antes do que o previsto, fazendo muitos bombardeiros esgotarem seu combustível antes de alcançarem a China. Para os japoneses, este ataque foi muito insignificante, já que não causou praticamente nenhum dano em Tóquio e ridicularizaram os americanos. Mas mal sabiam eles que nos meses seguintes este ataque seria o principal responsável pela Operação Midway, a batalha que mudaria os rumos da guerra. Um pouco antes do ataque do Little, os japoneses estavam planejando suas próximas operações. A principal delas envolvia a conquista da ilha de Midway, com o objetivo de atrair os porta-aviões americanos. Mas esta operação não foi muito bem aceita por boa parte do alto comando, já que muitos comandantes defendiam que as próximas operações deveriam envolver o Pacífico Sul. Então, o alto comando ficou dividido entre qual seria a próxima operação do Pacífico, a ilha de Midway, ou estender seus domínios pelo Pacífico Sul. Mas após o ataque de Doliru, os debates se cessaram, e todos passaram a ver que seus objetivos no Pacífico Sul eram menos urgentes, já que os porta-aviões americanos, que ameaçavam a pátria, precisariam ser destruídos com urgência. Para Yamamoto, que estava obcecado com a defesa do Japão, quando ficou sabendo do ataque em Tóquio, ficou devastado. Para ele, tinha colocado a vida do Imperador em risco. Dessa forma, a operação em Midway estava decidida, graças a Doliru. Mal sabiam os japoneses que a futura operação em Midway seria catastrófica, e acabaria de vez com todas as suas ambições no Pacífico. Se eles ridicularizaram o ataque Doliru sobre Tóquio, achando que ele foi muito insignificante, na verdade, ele consolidou de vez as operações para a maior derrota japonesa na Segunda Guerra Mundial. Se quiser saber mais sobre a maior batalha aeronaval da história, se inscreva no canal e fique por dentro das batalhas, das armas e das personalidades da Guerra do Pacífico. E se gostou deste vídeo, deixe o seu like e ajude este conteúdo a chegar a mais pessoas. As fontes usadas para a elaboração deste vídeo estão na descrição. Não se esqueça de conferi-las. E aí tchau, tchau. Tchau.